Olá, pessoal, aqui é o professor Grins, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como determinar máximos e mínimos usando os multiplicadores de Lagrange. Para ilustrar isso, eu tenho aqui uma superfície que é ditada pela função f de x e y. Colocando os eixos cartesianos, nós teremos o eixo vertical é o eixo do z, e este aqui é o eixo dos y, e finalmente o eixo dos x. Nós podemos observar ali, representado em vermelho, um ponto de máximo. Este é o ponto de máximo da função f de x e y, que eu estou botando uma setinha ali para ilustrar. Então, essa função é usada para determinar essa superfície e ela tem um ponto de máximo, poderia ser também um mínimo. Mas agora eu vou colocar uma função restritiva, chamada também de função vínculo, que eu estou botando em preto ali, que é determinada por g de x e y. Na intersecção ali dessas duas funções, nós geramos uma curva, e essa curva também tem um ponto de máximo ou talvez mínimo, depende da situação. Só que este máximo que eu coloquei ali em vermelho, é o máximo em relação à restrição agora. Não é aquele máximo da função mesmo, mas é o máximo usando a restrição que será dada. Se eu determinar o gradiente da função f, eu vou ter um vetor apontando para aquela direção. Mas se eu determinar o gradiente da função g, também vou ter um vetor apontando para a mesma direção. O que nós estamos vendo é que os vetores apontam para a mesma direção, e a única coisa que pode variar entre eles é um módulo. Então, eu posso multiplicar um vetor por uma constante, e essa constante eu vou chamar de multiplicador de Lagrange, e aí eu tenho uma igualdade. Ou seja, o gradiente da função f é igual a λ, que é o multiplicador de Lagrange, vezes o gradiente da função g. Esta é a relação que nós vamos usar no nosso exercício. Então, agora, para sedimentar melhor essa matéria, vamos fazer um exercício, usando este conceito. Bom, a questão que nós temos na nossa frente diz o seguinte, qual é o máximo absoluto da f de xy, igual a x vezes y, na restrição x² mais y² igual a 1? Ok, agora, então, nós vamos usar os multiplicadores de Lagrange, sabendo que o gradiente da f é igual ao, ou seja, multiplicador de Lagrange, vezes o gradiente da g. O gradiente da f vai ser dado por derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada da f, é claro. Já o gradiente da g vai ser dado por derivada da g em relação a x, derivada da g em relação a y. Mas, quem é a g? Ora, a g a gente pode fazer o seguinte, x² mais y² menos 1 igual a 0. Estou remodelando ali, né, a função. Agora, eu vou chamar de g de xy, exatamente essa função que eu obtive, x² mais y² menos 1. Aí está a nossa g, então. A gente iguala a 0 e depois batiza de g. Mas, fazendo a derivada da f em relação a x, vai ser derivada de x é 1, que multiplica y, vírgula. Derivada da f em relação a y vai ser x, que multiplica 1. Ok, achamos o gradiente da f. E agora, o gradiente da g. Derivada de g em relação a x vai ser 2x apenas. Derivada da g em relação a y vai ser 2y apenas. E agora, vamos acionar a igualdade. y é igual a 2λx. Já o x, que é a nossa parcela de y, vai ser igual a 2λy. E agora, que eu tenho duas igualdades, eu posso fazer uma comparação. Eu posso dividir xy por x de um lado. e, do outro lado, eu continuo na mesma proporção. 2λx dividido por 2λy. Podemos simplificar o 2 com 2 e o λ com λ. O que vai resultar, então? y sobre x igual a x sobre y. Fazendo multiplicação cruzada, eu terei que y² é igual a x². Agora, temos uma relação entre x e y. Então, agora, eu vou pegar a nossa função restrição. Está ali em cima. Vamos deslocá-la para baixo. E vamos agora fazer uma interação entre o que eu obtive e a função restrição. x² continua sendo x². Já o y² é a mesma coisa que x². Então, eu posso substituir y² por x². Eu terei 2x² igual a 1. x² igual a 1 sobre 2. E agora, tirando a raiz, passando a potência para o outro lado, eu vou ter mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Já o nosso y, se eu evoluir um pouquinho, eu vou ter y igual a mais ou menos raiz de x². Simplificando a potência com o índice do radical, mais ou menos x. Aí está, então. O y pode ser mais ou menos x. Então, o y também poderá ser igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Fazendo as devidas combinações, eu vou ter, então, como pontos, né? 1 sobre raiz de 2 positivo. Peguei o positivo ali, ó. Estou sublinhando, peguei o x positivo ali. Com 1 sobre raiz de 2 positivo também. Vírgula. O outro ponto, 1 sobre raiz de 2. Novamente, peguei o x positivo. Só que agora, combinado com menos 1 sobre raiz de 2. Vírgula. E agora, vamos pegar o x negativo. Sinalzinho de menos ali para o x. Então, vou ter menos 1 sobre raiz de 2, vírgula. Pegando 1 dos y, pode ser o positivo, 1 sobre raiz de 2. Fizemos uma combinação. Novamente, eu vou pegar o valor negativo, menos 1 sobre raiz de 2. E agora, eu vou combinar com o negativo, menos 1 sobre raiz de 2. E aí, estão todos os pontos, né? Que são extremos, máximos e mínimos. E agora, para mim saber quem é máximo e quem é mínimo, eu pego aquela lei inicial lá em cima. Estou mostrando para vocês ali, sublinhando em vermelho. F de x, y é x vezes y. É isso que eu vou transportar lá para baixo. Botei aqui em vermelho para destacar. E agora, eu vou calcular 1 a 1. F, x é 1 sobre raiz de 2, vírgula, 1 sobre raiz de 2. Estou calculando o primeiro. Isso vai ser a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, que multiplica 1 sobre raiz de 2. Ou seja, 1 sobre 2. Já achamos o primeiro. O segundo, f, calculando, né? 1 sobre raiz de 2, vírgula, menos 1 sobre raiz de 2. Fazendo a substituição, então, 1 sobre raiz de 2, que multiplica, menos 1 sobre raiz de 2. Resposta vai ser menos 1 sobre 2. Continuando, f de menos 1 sobre raiz de 2, vírgula, 1 sobre raiz de 2. Fecha o parênteses, vai dar menos 1 sobre raiz de 2, vezes 1 sobre raiz de 2. Que vai dar menos 1 sobre raiz, opa, raiz não, sobre 2. Falei errado. E, finalmente, a última, f de menos 1 sobre raiz de 2, vírgula, menos 1 sobre raiz de 2. Isso vai dar menos 1 sobre raiz de 2, que multiplica menos 1 sobre raiz de 2. Vai dar mais 1 sobre 2. O que nós podemos afirmar? Que temos um ponto de máximo, ali eu estou circulando, outro ponto de máximo, ali onde eu estou circulando. Então, esses dois pontos são máximos. Já aqueles dois ali que deram negativo, que eu também estou subindo de preto, são pontos de mínimo, fazendo a devida comparação. Então, aí está os máximos e os mínimos usando multiplicadores de Lagrange. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado bem claro esse assunto, multiplicadores de Lagrange. Espero também que tenham gostado. E espero encontrar vocês também no meu próximo vídeo. Então, até breve.